Música Vocês não mudaram de canal e nem esse programa mudou Nós estamos aqui no estúdio do Agenda, eu e a Neiva hoje para fazer a hora do cafezinho Nós vamos aproveitar a gravação, porque a Neiva veio gravar comigo no Agenda e vamos fazer a nossa hora do cafezinho aqui no sofá hoje, que é diferente, faz de conta que estamos na casa de vocês, cada um na sua casa Mas as delícias são do Café Vogue Eu trouxe hoje uma torta inteira, uma torta fria inteira, para vocês verem como é que ela é, até porque também pode encomendar, se quiser com alguma atividade Meu olho brilhou quando te vi com essa torta Aliás, todo mundo, quando eu cheguei, quando eu cheguei estava sendo gravada Os convidados estão ali, todos esperando a torta fria da Neiva Só depois de gravarmos Vamos lá Neiva, porque a gente vai abrir aqui a torta fria É um prazer ser servida por ti, vamos lá E vamos abrir a torta fria aqui hoje Essa torta fria hoje é de que? Ah, é frango, eu vou te dar a pontinha Eu gosto da pontinha Porque fica mais fácil para eu servir Não, e eu gosto da pontinha Mas eu sento também lá no café Ah é? Sim, se precisar, foi eu servir sem problema nenhum E essa torta frango e hermille E essa torta é o que eu digo, é a torta da vida, porque ela é maravilhosa E eu sei que o Flávio, que o Jimmy, estão tudo ali te babando Todo mundo te ama Porque eles comem sempre lá, né? Sempre E todo mundo ama Todo mundo ama Hoje eles não vão comer, né? Porque eles vão ficar aqui só na bebida Neiva, me diz uma coisa Para quem quiser levar essa maravilha para casa Tem como levar uma inteira Tem como, sim Tem que encomendar Sempre de um dia para o outro, né? Aliás, pode ser com maior antecedência, mas de um dia para o outro é necessário, né? Não Essa torta É boa, né gente? Muito boa, muito boa mesmo Vocês não tem noção E eu acho que a gente nem um sortireiro de hoje não Hoje ela tá até tomando coca Hoje eu tô até tomando coca, gente Olha aí, cara, coquinha Normal 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 foi por falta de opção Porque a Carmen toma normal Não, mas eu tenho coca zero aqui no estúdio Eu tenho água Mas ela quis a normal Ela não quer É, eu imitei a Carmen Mas eu quero ver um dia que a Carmen vai tomar o champanhe para me imitar Neiva, me diz uma coisa Abertas as encomendas da Tarta Fria? Sim Pode medir Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês As tortas A torta de nozes Eu já estou com uma lista Ah, é? Que eu já estou, exatamente Já estou passando, inclusive A torta maravilhosa Eu já estou passando Para quem faz Já vai programando a entrega de tantas tortas E assim tá sendo, né? Eu vou aumentando a lista E essa aqui é boa, gente Para o dia do Natal Ou o dia do Ano Novo No dia seguinte Não é? Se a gente vai passar em casa Ou vai receber alguém Ou vai ter que levar alguma coisa para alguém Então é muito boa? Muito boa Pode ser de atum Se a pessoa não quiser É fresquinha Pode ser, né? Pode fazer de outras coisas Ah, eu não como frango no dia primeiro Porque tem as soluções, né? Ah, é? Ah, então faz de outra coisa Faz de atum Faz de aspargos, enfim Faz com picles Faz outro tipo de coisa Ah, então pode ser de outro sabor Pode E isso vale para os dois cafés Vale para os dois cafés Exatamente É a mesma pessoa que faz Que é a Lili Que é a Lili Que é a minha prima Que fez com a nossa Que aprendeu com a minha mãe As receitas da mãe E ela hoje está comandando Não, e essa torta aqui Ela é caseirinha Ela tem aquele gosto De torta feia de aniversário de criança Se tu visse hoje Antes eu saí Pegar essa torta aqui Chegou uma torta de Aquela torta de frango que tem Para vender Que a gente sentiu Sim, que é maravilhosa também Exato Chegou, ela fez uma de alho poró Hummm Bom Era uma coisa assim, sabe? Quando chegou aquilo quentinho assim Com aquilo ali Queijão, alho poró Na mesma hora A gente teve que abrir para vender Porque as pessoas estavam ali Olharam e falaram Não, vou provar Eu quero Estava maravilhosa Agora o bom dessa aqui É que ela é fresquinha Parece calor Não é? Tem que ser Ela tem que ser feita todos os dias Esse tipo de salgado Tem que ser feito todos os dias Tem que estar sempre no ouvido Essa daqui, por exemplo Como nós íamos gravar as duas da tarde Ela me entregou uma da tarde Novinha Estava quentinha ainda Tive que botar um pouquinho no freezer Para ficar a torta fria Porque a torta é quente Ficaram com água na boca? Não precisa É só ir em qualquer um dos dois Cafébogs Qualquer um dos dois Cafébogs Um no shopping total Do lado contrário da praça de alimentação No segundo piso O outro no Praia de Belas Do terceiro andar Ou então encomendar O sapato inteirinho Para comer em casa Exatamente É Mas achei uma coisa boa, né? A Dureta visita aqui Muito obrigada Eu adoro que a Dureta Estou aqui conversando, falando, falando Semana que vem a gente grava direto lá do Cafébog Até lá Tchau Tchau